Olá, ToblerOne! Olá, Alice! Olá, Ana! Olá, Eloá! Olá, Pietro! Como você está? Você está bem? Sim! Bom! Como você está se sentindo hoje? Você está feliz? Sim! Sim! Boa! Porque eu estou bem e estou feliz, também! Hoje vamos falar sobre a cor red. Vamos ver algumas coisas redas. O que é isso, galera? Você sabe o que é isso? FIRE TRUCK! Repeat! FIRE TRUCK! FIRE TRUCK! Yes! Very good! O que é isso, galera? STRAWBERRY! Repeat! STRAWBERRY! Ok! O que é isso? CRAYONS! REPEAT! CRAYONS! Yes! E o que é isso? Você sabe? BALLOON! REPEAT! BALLOON! Muito bem! Agora vamos lembrar! O que é isso? FIRE TRUCK! O que é isso? STRAWBERRY! TRAWBERRY! O que é isso? CRAYONS! E o que é isso? BALLOON! Muito bem! Bom! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Agora, por favor, take o livro Little Pockets e open page 5 page 5 This is the page 5 This is the page 5 What is this? FIRE TRUCK! BALLOON! What is this? STRAWBERRY! What is this? BALLOON! BALLOON! Let's paint this crayon Please! Take your red crayon Paint, please! When you finish your activity Please! Send me pictures! Ok? Don't forget! This is it for today I hope you like it Kisses! Love you all! Bye!